De lugares que não têm fim Hoje fico a esperar por ti Até de manhã Eu só me lembro de ti De amanhecer no jardim De rios e mar sem fim Que vou voltar a procurar Eu só me lembro de ti Olá, campo pequeno, toda a gente a bater palmas a compasso connosco Já não importa se há do ar Vagueias à beira-mar Sem medo de naufragar Vês ao longe a cidade Mas não Não vai ser igual sem ti aqui Sabes bem Aquelas noites que vivi E eu não vou procurar outro lugar A não ser que me engane A não ser que te chore A não ser que te chame A não ser Tenho-te na mente Tenho-te no vento a navegar A não ser que me engane Estamos junto ao mar Estão as lágrimas Nos meus braços ficam marcas de desenhos teus Estrelas como tu Estrelas como tu Era no tempo em que os meus olhos Se eu te encontrar Diz-me para onde vais De onde vens, que horas tens Dá-me atenção Diz-me onde quer desistar Que eu vou-te buscar Não tenho nenhuma pista Não mudará a vida de ninguém Mas pode lutar De Lisboa a Neptuno Do Porto a Plutão Madrugada no Cais Catedral da Razão Faz-te a divertir Falar e tocar É tudo igual E qualquer dia Isso é normal Olhas as estrelas E o luar E agora tu O chão espelho E a luz da razão Para te ver Conquistar o céu Que horas são Que noite é esta de verão Era um sonho Que queria sonhar Mas acabei por despertar Mandada a estrada fora Porque vais Assim Sabes bem Não moras Mais em mim Chama-me quando quiseres Aconteça o que acontecer Um caminho pela cidade Até amanhecer Porque a inspiração Já não muda Porque este vinho A mais leva à loucura Vem Sofía Sofía Tchau, tchau. Toda a vida vai ser dia de lembrar.